Ah, por que choras, sabes tanto assim? Conta pra mim o que te faz sofrer Sou teu amigo, fiz por merecer Sempre junto a ti, sou o coração que faz você viver Ah, por que choras, sabes tanto assim? Não há motivos pra se arrepender Confie em mim que minha vida alegria Horas tristes e vazias, mas sou com você A emoção que seduz, solando um choro ou um blues Me faz lembrar de umas noites muito azuis Ouvindo um sax murmurar num baile ao luar Frases pra sofisticada leite Existe um sax em mim, chorando baixinho assim E é bonito uma lágrima cantar Um saxofone num baile faz respirar Sempre que o amor provoca em mim falta de ar E é bonito um saxofone no primeiro Um saxofone num baile a Viajão Música A emoção que seduz, solando chorondos Me faz lembrar de umas noites muito azuis Ouvindo um sax murmurar num baile ao luar Frases pra sofisticada lady Existe um sax em mim chorando baixinho assim E é bonito uma lágrima cantar Um saxofone num baile faz respirar Sempre que o amor provoca em mim falta de ar Música 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 Música